Por que Deus permite que aqueles que servem a Ele, que aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade, passem por lutas e por sofrimento? Por que Deus permite o sofrimento na vida de seus servos? Por que Deus, quantas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus no meio da nossa caminhada? Quantas vezes Deus permite que passemos por ventos, por tempestades? Às vezes o nosso barco está balançando e pensamos que vamos sucumbir, vamos naufragar, vamos afundar. Quantas vezes Deus está trabalhando e nós não entendemos isto? Quantas vezes as mãos de Deus estão estendidas na nossa direção? Quantas vezes a benção está tão próxima e nós nos desesperamos e desistimos de tudo? Quantas vezes a angústia toma conta da nossa alma, a tristeza, a dor, a solidão? E pensamos que tudo está perdido, tudo se findou. Mas na maioria das vezes é Deus trabalhando ao nosso favor. O problema é que às vezes nos achamos tão inteligentes, tão sábios, que não conseguimos discernir que Deus está tão perto de nós, tão próximo de nós, agindo em pró das nossas vidas, trabalhando ao nosso favor. Quantas vezes Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas? Quantas vezes Deus está reformulando algo? Deus está mudando algo e nós não estamos compreendendo. A Bíblia diz em Atos capítulo 9, versículo 4, que um homem chamado Saulo caiu por terra e a partir daquela queda, Deus mudou tudo na sua vida. Quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 18, nós observamos Deus fazendo um vaso novo, mas não fazendo de um vaso firme e forte, mas fazendo um vaso novo de um vaso que se quebrou. Quando nós observamos a vida do rei Josafá e vemos ele fazendo aliança com Acabe, a multidão veio para quebrar, os moabitas e os amonitas vieram para destruir, tudo parecia perdido para Josafá, mas a Bíblia diz que a voz de Deus veio naquele lugar e disse, não temas, esta peleja não é tua, esta batalha você não vai ter que batalhar. E no meio da multidão Deus levanta um jovem, um anônimo, um pequeno, um desconhecido. Deus escolheu você, Deus levantou você. Ainda que tudo esteja difícil, ainda que a mente humana não consiga compreender, Deus está glorificando o nome dele nas nossas vidas. O livro do profeta Isaías, no capítulo de número 42, o versículo de número 8 está escrito assim, a minha glória eu não darei a outro. Quantas vezes Deus está agindo, usando as suas ferramentas para glorificar o nome dele na sua vida, e você não está entendendo nada. Gideão, Deus disse assim, Gideão, é muito este povo, para eu dar os midianitas na mão de Israel. Vá que Israel bata no peito e se glorie perante mim, dizendo que foram eles mesmo que se livraram do mal. Deus estava falando com Gideão e dizendo a Gideão que era o nome dele que deveria ser glorificado. Não o nome de Gideão, nem o nome do povo. Essa era a vontade de Deus. Por que não falar do profeta Daniel? Deus poderia livrar Daniel de ser jogado na cova dos leões. Mas Deus não fez isso. Deus permitiu que Daniel fosse lançado na cova. E lá dentro da cova, Deus deu livramento ao profeta. Quantas vezes Deus está agindo na sua vida e você está resistindo, você está retrucando, você está lutando com Deus. E Deus está só esperando o momento de você se render para Ele. Se renda aos pés do Senhor. Não se preocupe. Deus vai glorificar o nome dEle e Deus vai fazer com que o Rei, aquele que se acha grande, glorifique, exalte o nome do teu Deus e reconheça e veja que Deus é Deus na tua vida. Às vezes estamos tão perdidos na nossa sabedoria, nos nossos conhecimentos, que não enxergamos, não contemplamos a glória de Deus. Quantas vezes Deus quer renovar a nossa visão, nos abrir os olhos espirituais. Estamos cheios de nós mesmos. Estamos tão cheios de si que não conseguimos enxergar a vontade de Deus. Foi por isso que Deus abriu a visão do profeta Isaías. Lembra de Geazi, servo de Eliseu? Geazi só enxergava a derrota. Ai, meu Senhor, estamos cercados. Mas Geazi não conseguia enxergar os carros de fogo que estavam ao redor do arraial. E o profeta ora a Deus e pede a Deus que abra os olhos do seu servo. Quando Deus abre os olhos de Geazi, Geazi consegue enxergar e ver que Deus permanece sendo Deus, que Deus não abandona os seus escolhidos e que as promessas dele ainda estão de pé na sua vida. Quantas vezes Deus permite a luta, Deus permite que aqueles que nos abraçam, que aqueles que sorrirem para nós, que aqueles que apertam a nossa mão e dão tapinha nas nossas costas, se levantem de maneira feroz contra nós. Nos sentimos traídos, nos sentimos para baixo, nos sentimos triste, angústia a tomar conta da nossa alma, mas Deus, na maioria das vezes, está trabalhando em nós e nós estamos, às vezes, orando, pedindo a Deus que trabalhe para nós e Deus, às vezes, não quer trabalhar para nós, Deus quer trabalhar em nós. Lembra das dez pragas do Egito? Às vezes, nós não entendemos, não é? Mas o Egito era uma terra idólatra que possuía centenas e centenas de deuses. O próprio rio Nilo era considerado como um deus para eles. E Deus fez as águas do Nilo se tornarem em sangue. E Deus ali estava derrotando deuses por deuses, com um D minúsculo, tudo bem, mas era um agir de Deus na vida do povo. O que Deus queria com todas aquelas pragas? Glorificar o seu próprio nome. Lembra de Lázaro? Jesus era amigo de Lázaro, mas mesmo sendo amigo de Lázaro, esperou ainda quatro dias para chegar diante de um amigo que se encontrava enfermo. Por quê? Porque Deus queria glorificar o nome dele na vida de Lázaro. E na vida daqueles que estavam ali ao redor, que vieram para chorar. O próprio Moisés pagou um preço em cima do monte cerca de quarenta dias. E no final, o nome do Senhor foi glorificado. Por que não encerrar esse vídeo falando de Estevam? A morte de Estevam. Você já parou para estudar um pouco acerca do capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos? E contemplar um servo de Deus que estava pregando a palavra de Deus sendo recebido com pedras. Quantas pedras atingiram Estevam? A Bíblia não diz, mas a Bíblia afirma que sendo apedrejado caiu de joelhos e ali rogava ao Pai que perdoasse o pecado daqueles que o perseguiam, que o criticava, que o humilhava e atingia a Ele com pedradas. E a Bíblia diz que Ele contemplou a glória de Deus, o céu aberto e Jesus em pé, à direita de Deus Pai. Estão te lançando pedra? Estão te perseguindo? Estão te caluniando? Estão te humilhando? Não acreditam na tua chamada? Descansa. É Deus na tua vida. É Deus operando. Ninguém joga pedra em árvore que não está frutificando. Se estás passando por todas estas lutas, todas estas dificuldades, é a prova maior de que o Espírito de Deus está na tua vida. E que Deus em Cristo fale muito mais forte ao teu coração. Ore por este humilde servo, Raimundo Bispo.